Oi, gurias! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo segundo de garimpos aqui do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz, pra quem não me conhece, né? E mostro pra vocês as peças disponíveis. Gurias, hoje é vídeo gravado, tá? Não é live. Pra fazer os pedidos, né? Pra fazer os garimpos é através deste número que aparece aqui na tela. Vou colocar desse lado, gurias, tá? Esse número do WhatsApp, lá tu vai nos mandar o código da peça, tá? Pode mandar o print junto, mas eu preciso saber do código, porque geralmente eu não tô aqui no Brechó pra ver qual peça é, né? E ver, no caso, o código pra poder fazer a reserva pra vocês, tá bom? Reservas 24 horas pra pagamento. PIX, transferência, depósito e pelo link de pagamento também, que dá pra tu parcelar. Acredito eu que dá pra parcelar em até 10 vezes pelo teu cartão, tá bom? Mas se tu garimpar acima de 150 reais, neste garimpo, né? Eu consigo te liberar um link que tu pode fazer parcelar em até 3 vezes sem os juros do cartão, tá bom? Gurias, a semana hoje tá bem recheada, tem bastante peça legal pra vocês, tá bom? Eu sei que às vezes a gente gosta de quando é live, eu amo fazer live pra vocês, mas agora nos próximos dias provavelmente vamos ter vídeos gravados, tá bom? Eu tô devendo ainda uma live pra vocês com um sorteio que eu pretendo fazer o quanto antes também, tá? Bora começar a garimpar, gurias. Vou tentar mostrar mais rápido possível as peças, porque a gente tá numa correria aqui sem fim. Vamos ter algumas peças de verão e bastante peças de inverno pra vocês, tá bom? Vou começar com este casaco estilo TED. Ele é bem pretinho, gurias. Ele não tem botões, tá? Na verdade, a gente recebeu um casaco, é tipo um cardigan, tá? Ele é todo apeluciadinho, ó, pretinho. Todas as nossas peças já são higienizadas, lavadas, gurias. Vão chegar na tua casa bem limpinhas e cheirosinhas. Essa peça aqui veste de 100 a 108 de busto, 78 de comprimento, tá por apenas... Ai, tem bolsinho. Além do capuz, tem bolsinho. Tá por 38 reais, 38 e é nosso código 1. 38 reais, código 1. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, pra tá sempre ligada a nossas lindezas que postamos aqui. Agora, vamos para um tricô, lãzinha acrílica. Também bem bonitinho, ele vai ter uma gaitinha na parte de baixo e no punho. Este daqui mede 110 de busto, fica mais um pouquinho, tá? 56 de comprimento. Ele tá a 35 reais, 35 e é código 2. Agora, vamos ter no preto e branco, uma blusa da Rabush. Uma blusa da Rabush, um crepe, eu acho que é um crepe. É um crepe bem molinho, tá? Um toque bem gostoso. Não sei se é um crepe, gurias. É um tecido bem gostoso. Ela tá bem pretinha também, bem linda. Da marca Rabush. Ela é verso de 90 a 94 de busto, 56 de comprimento. Marca P na etiqueta. Tá por 25 reais. 25 e é código 3. Lembrando, gurias, que este mês, tá? Todas as garimpeiras vão tá concorrendo a ou frete grátis ou 50%, tá? Se tu mora na região metropolitana do teu estado, na capital região metropolitana, tu vai tá no grupo que vai concorrer a 5 fretes grátis pra caixinhas de até 3 quilos. Se tu mora no interior, são 5, 50%, tá? Pra caixinhas de até 3 quilos. Ah, desculpa. Tem que garimpar no mínimo 150 reais este mês de março, tá bom? Pra participar. Gurias, agora eu vou ter uma blusa crópede. Uma cor bem bonita, um tom de laranja, gurias. Tá mais clarinho assim no vídeo, tá? Mas é um pouquinho mais forte. Ela veste 76 a 86 de busto, 34 de comprimento. Tá 23 reais, 23, código 4. Agora eu vou ter um chambre, gurias, tá? Um chambre dia a dia, né? Ele é um chambre de estilo TED, ó. Estilo TED pra tu andar em casa agora, linda. Tá? Ele é super quentinho e super fofinho. Ele tem um passa-cinto, mas ele não tem que sentir, tá? Essa lindeza aqui veste 130 de busto, 100 de comprimento. Tamanho G na etiqueta tá por 35 reais esse daqui, gurias. Olha só. 35 e é código 5. Seguindo, agora eu vou ter um tricô estilo vintage, lua acrílica. Olha que bonita essa peça. Olha que lindo este moço. Ele é estilo vintage. Ele tem 102 a 112 de busto, 69 de comprimento. Tá apenas 42 reais, 42, código 6. Tá muito lindo essa rara, gurias. Agora eu vou ter... Eu não sei se é bem um chale, gurias, tá? Ele é lozinho, tipo uma manta, ó. Olha que bonito. Dá pra tu usar, né? Pra, tipo, pôr em cima do sofá ou algo assim, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que não é uma mancha. Acho que é só um... Um fiapinho, alguma coisa que tem aqui. Não sei se é bem um detalhezinho que ele tem aqui, tá, gurias? Ó. Um pouquinho mais escurinho. Tá bem linda essa peça. Deixa eu ver aqui. Agora eu perdi. Ah, tá aqui. Perdi o coisinho. Enquanto isso, já deixem o like. Gurias tá 30 reais. Ele é 120 por 82 a metragem, a medida dele, tá? Tá 30 reais e é o nosso código 7. 30, código 7. Dá pra pôr em cima do sofá, sabe? Pra fazer proteção do sofá. Código 7, 30 reais. As fitness, que procuram uma leg. Eu vou ter essa leg colorida aqui, ó. Bem bonita. Cos bem alto, tá? Ela é da marca... Bud Shop. Algo assim. Tá com um bom lastano, tá bem linda, maravilhosa essa calça. Ela veste... De 74 a 84 de cintura. Pouco mais também ela vai, tá? De 100 a 120 de quadril. 106 de comprimento. 32 reais, gurias. 32, código 8. 32, código 8. Agora eu vou ter uma blusa branca. Quase um branco off, tá? Ela vai ter esse detalhe de lindinha aqui na parte da frente. Aqui também é vazadinha. Aqui, ó. Tem um decote. Ela é um crepe também bem macio. Deixa eu ver aqui. Ela é 100% viscose, gurias, tá? Parece um crepe. Eu acho que de repente aquela da Rabush também. Porque ela parece o mesmo tipo de tecido. Essa aqui é da marca Aten. Aten. 92 de busto, 57 e 60 de comprimento. Ela tá a 32 reais, 32. E é código 9. 32, código 9. Mais um tricô quentinho. Esse aqui é bem grossinho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bem grossinho, gurias. Esse tricô tá bem bonito. Ele é um preto e branco. Veste de 98 a 108 de busto. Ele vai dar um PM, tá? Um PM. 62 de comprimento. Tá por 45 reais. E é código 10. 45, código 10. Agora, vou ter um roupão de banho, gurias, dia a dia, tá? Ó. Ele tem umas flores. Ele é atualhado, todo atualhado. Tem um bolsinho. É uma peça mais dia a dia. Não é a peça de sair. Ele veste 118 de busto, 106 de comprimento, tá? 35 reais. 35 e é código 11. Lembrando, preciso do código, gurias, tá? Vocês podem mandar o print, mas tem que mandar o código junto. Agora, vamos para uma jaqueta em tactel. Super linda também. Forrada, fechamento com feixe e botão, tá? Ela tá perfeita, gurias. Carbela, diz aqui, tá? Ela tem 90 de busto, 75 de comprimento, marca um P na etiqueta. Tem capuz. Ela tá por apenas 55 reais. 55 e é código 12. 55 reais, código 12. Seguindo. Agora, eu vou ter um body barra bud. Ele tem todo esse detalhezinho aqui, gurias, ó. Em decote, tá? Nessa parte trançadinha. Ele vai ter bojo, pretinho, lindinho, um elastano, um... Esqueci o nome. Não é bem suplex, tá? Mas tá super lindo. É um tecido de muita qualidade. Veste de 70 a 90 de busto. 60 de... Desculpa. 62 de comprimento, estica bastante, tá? Marca um tamanho único. Vai vestir um N, gurias. Tá 30 reais. 30. Vai vestir um PN, eu acho um P, gurias, até melhor. Um P grande, tá? 30 reais, código 13. 30, código 13. Mais um tricô lindo. Olha só. Este pão de bege mais clarinho, mesclado, ó. Também dá pra montar vários looks. Gosto desse tipo de gola que não fica... Aqui, né? Gurias, esse tricô tem 112 de busto. 66 de comprimento. Ó, ele vai dar um NG pequeno, tá? Ele dá um G pequeno. Tá por 38 reais esse tricô. 38, código 14. 38, código 14. Agora, vamos para uma jaqueta jeans. Ela vai ter uns detalhes, tá? Ela vai ter umas manchinhas aqui, gurias, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Ó, ela vai ter manchinha aqui amareladinha, tá? A gente fez higienização, mas não consegui tirar. De repente, com algum outro produto, né? Gurias, ó. Ela tá muito linda. É uma modelagem que elas bem... Gurias, o modelo dela, tá? É bem, bem estilo vintage. Aquela jaqueta jeans maravilhosa. Ela vai marcar tamanho P na etiqueta. Tem 104 de busto, 60 de comprimento. Ó, dá até um N pequeno, dá, tá? Ela tá por apenas 35 reais. 35 somente. E é código 15. Desculpa, gurias. 35, código 15. Seguindo, agora vamos ter um roupão. Tipo, aqueles pelos... Não é de banho, tá? Aqueles da pelocedinha, saída de cama. Saída de leito, como dizia a Marcia. Super lindo, gurias, tá? Num tom de azul clarinho. Ele vai ter uma amarração aqui, bolsinha. 120 de busto, 100 de comprimento. Tá por 38 reais apenas. 38, código 16. 38, código 16. Vou dar uma ajeitada aqui. Tinha dado uma escurecida na minha tela. Seguindo, agora eu vou ter uma sobrelegue, sem uso, tá? Da marca Bluff Poker, algo assim. Ela mede de 90 a 100 de busto. 72 de comprimento, tamanho P na etiqueta. Tá por 32,00 reais. 32, código 17. 32, código 17. Seguindo, mais um tricô, bem alongado agora, ó. Todo estiloso, uma manga mais abertinha aqui embaixo, ó. Não chega a ser bufante. Ele é um tricô bem pretinho, tá? Ele veste de 92 a 102 de busto. 75 de comprimento, ó. Ele é mullet, tá? Ele tá 35 reais. 35, código 18. 35, código 18. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. A próxima peça, eu vou ter uma blusinha em crepe, tá? Um crepe mais social. Ela veste um tamanho M, gurias. Tem 106 de busto, 46 de comprimento. Ela marca um M, tá? Ela é uma blusa nova. Ó, até ela tá com outro valor aqui. Ela é por... Ela tá por 25 reais, tá? 25 reais. E é código 19. 25, código 19. Seguindo, agora um tricô básico, gurias. Um tricô bem básico. Deixa eu botar um pouquinho mais pra baixo. É aquele básico de qualidade, tá? O ponto é mais fechado, ó. Ela é bem estruturada, tá? O ponto dela é uma lua acrílica. Veste de 62 a 92 de busto. 58 de comprimento. Tá 35 reais. 35, código 20. Dê qualidade essa básica aqui, tá? Bem mais elevada do que algumas outras que são mais comuns. Gurias, agora vamos ter mais uma leg preta de suplex. Ela vai ter estes enfeites aqui atrás, tá? Essas pedrinhas que eu acredito que dá pra tirar. Ela é um suplex bem compacto. Ela veste tamanho G3, de 80 a 94 de cintura, 100 a 120 de quadril, 92 de comprimento. Ela tá por apenas 35 reais, 35, código 21. 35, código 21. Seguindo aquele tricô, gurias, maravilhoso vintage. Olha só, eu acredito que ele, além de ter uma beleza maravilhosa, eu acredito que ele tem composição de lã, lã, gurias, tá? É coreano, gente, socorro. É coreano. Ai, ai. Olha o botão deste lindo aqui, tá? Eu acredito que ele tem alguma composição de lã nele, tá? Não é lã acrílica só, gurias. Olha que coisa mais estilosa, mais vintage. Ele é uma peça coreana, linda demais. O botão, então, ele vai vestir de 100 a 106 de busto. 64 de comprimento. Ele tá apenas 55 reais. 55, código 22. 55, código 22, este lindo. Maravilhoso. Seguindo, agora vamos ter uma parca, gurias, também super linda. Uma parca, deixa eu ver se ela é forrada. Ela é forrada, ela vai ter um forro, tá? Ó, parece um tactel, assim, mas bonito. Maravilhosa essa parca. 106 de busto, 90 de comprimento. Tá por apenas 55 reais. 55, código 23. 55, código 23. Quem ama um tricô diferente, eu vou ter este aqui, tá? Ele é um tricô artesanal, tá? Ele é todo montadinho, assim, nos quadrinhos. Ó, ele tá muito lindo. Uma peça maravilhosa. Bem diferente. Olha só. Eu amei essa peça. Tem 114 de busto, 65 de comprimento. Ele tá apenas 45 reais, gurias. Ele vai dar um MG, tá? 45 reais apenas. E é código 24. Maravilhoso. Seguindo. Agora eu vou ter uma blusa. Ela não é um colete, gurias, tá? Ela vai ser uma blusa. Imodal. Deixa eu ver aqui. Tamanho GG. Algodão com acrílico, tá? Ó, ela é uma regata em algodão com acrílico. Maravilhosa, tá? Impecável. Bem pretinha. Ela mede 102 a 112 de busto. 69 de comprimento. Tamanho GG na etiqueta. Tá por apenas 32 reais. E é código 25. 32. Código 25. Seguindo. Agora vamos ter uma regata. Ela é um branco ó, figurias. Aquela regata fitness. Toda vazadinha, assim. Uma regatinha fitness. De usar um top, né? Ela veste de 100 a 110. 62 de comprimento. Tá por apenas 19 reais. 19. E é código 26. 19. Código 26. Seguindo. Agora vamos ter um casaco em lã batida, gurias, tá? Não é lã acrílica batida. É lã lã. Lã natural, lã batida. Ó. Maravilhoso. Num tom de verde lindo, ó. Ele tem uma abertura do ladinho. Tá? Maravilhosa essa peça, gurias. Lã natural. Lã batida natural. Ele mede 102 de busto, 58 de comprimento. Tá por apenas 58 reais. Isso mesmo. 58. Código 27. 58 reais. Código 27. Seguindo. Agora vamos ter uma blusa amarelou. Amarelo Réveillon. Olha que bonita. Tá? Uma blusa... Um tecido que estica. Não é viscose, gurias, tá? Nem viscolaica. 134 de busto, 66 de comprimento. Ela tá por 25 reais. 25. E é código 28. 25 reais. Código 28. Maravilhosa. Agora, falando de maravilhosa, vamos para um casaquinho romântico, lindo, lindo, lindo. Gurias, um tricô. Olha que amor. Aqueles casaquinhos estilo de vó. Ele vai ter umas florzinhas assim e aqui tem uns fios de lurex, tá? Brilhosinhos. Maravilhoso. Muito fofo. Muito fofo demais esse casaquinho. 106 a 126 de busto, 70 de comprimento. 38 reais, gurias. Ó, ele vai dar um G, tá? Ele vai dar um G. Gente, sério, 38 reais apenas e é código 29. 38, código 29. Maravilhoso. Agora, vamos para um suéter. Não é bem um suéter, né? É uma blusa de linha, tá? Estilo modal. Ela vai ter, gurias, uma pequena manchinha aqui, tá? Uma blusa mais dia a dia. Ela veste 106 a 116 de busto, 63 de comprimento. Tá por apenas 25 reais, 25 e é o código 30. 25 reais, código 30, essa linda. Seguindo, agora vamos ter um bode da Colt, gurias. Olha só, um bode da Colt super novo, super, super lindo. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui qual é a composição do tecido. É viscose com elastano, tá? Tá impecável este bode. E ele é da Colt. Ele mede de 70 a 90 de busto, 70 de comprimento. Tamanho M na etiqueta. Tá por apenas 32 reais. 32, código 31. 32, código 31. Agora vamos ter uma saia, gurias de lã, tá? Uma saia social forrada em lãzinha, tá? Uma lãzinha batida. Ela veste 78 de cintura, 57 de comprimento. Tá por apenas 35 reais, 35 e é código 32. Uma saia de lã, gurias social. É uma saia midi, tá? Para a minha altura, 1,64. Vamos para um poncho. Quem ama um poncho, gurias? Olha que lindo esse daqui. Todo em lã, tá? Um poncho de lã. 76 de comprimento. Este poncho tá 45 reais, gurias, tá? Ele vai vestir um M, tá? Ele vai vestir um M, tá? 45 reais e é código 33. Olha que maravilhoso. Seguindo. Agora vamos para um vestido. Um vestido de lãzinha, gurias. Olha, também bem bonito, tá? Da marca Danisa. Tamanho G na etiqueta, mas vai vestir um M. Ele veste de 90 a 100 de busto. Deixa eu ver. 90 a 100 de busto. Peraí que ele tá sem o comprimento aqui, gurias. Pronto. Ele tem 95 de comprimento, tá? Ele vai vestir, ó, pelo tamanho 1P, gurias, tá? 1PM pequeno, no máximo. Ele tá por apenas 38 reais. 38 e é código 34. 38, código 34. Lembrando, gurias, eu preciso, tá? Do código da peça. Pode mandar o print junto, mas tem que mandar o código. Agora, mais um poncho, mas ele é aberto, gurias, tá? Tipo, é um cardigan. Bem lindo. Ele não tem botões, tá? Ele não tem botões. Tipo, é um kimono. Assim, tu joga só por cima. Ele é abertinho. É isso, aquele poncho, né? Mas ele é aberto. Esse aqui. Então, já vira um cardigan. Esse daqui, gurias, tá por apenas 38 reais. 38 também vai vestir um M, tá? Não tem uma medida de busto, porque senão dá muita diferença. Trinta e oito reais e é código 35. Maravilhoso. Minha bateria quase terminando. Gurias, essa foi a nossa última peça do vídeo de hoje. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Amanhã, agora, essa semana toda, os nossos vídeos vão entrar às 20 horas, tá? Lembrando, dá pra parcelar as peças, né? Pagamentos 24 horas, PIX, transferência, depósito e o link de pagamento que tu pode parcelar no teu cartão de crédito. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, tá bom? Gratidão pela presença de vocês, gurias. Eu tô louca pra vir fazer uma live, né? Fazer o sorteio e bater um papo muito legal com vocês, que eu amo demais. Mas a gente tá numa correria bem intensa agora aqui, né? Com a questão da outra loja, tá? Mas assim que tudo se organizar direitinho, eu venho aqui pra gente conversar, tá bom? Muito obrigada, gurias. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo de amanhã. Beijos!